Olá, eu sou a Mari. Sou eu que faço os tutoriais aqui e nas minhas outras redes sociais. E hoje eu venho trazer para vocês um tutorial especial, porque nós estamos, na época que eu estou filmando esse vídeo, nós estamos próximos ao Dia das Mães. Então eu preparei um lugar americano, de coração, vermelho, não é lindo? Então eu vim desejar também um Feliz Dia das Mães a todas as mães. Muito obrigada por estarem aqui sempre comigo e vamos juntas fazer arte. Vamos fazer arte? Os materiais de hoje vão ser esse fio aqui, que é uma mecha aqui de Portugal, 4 milímetros. Vendo, a mecha é bem desfiável, ela desfia muito fácil. Então é esse material que eu escolhi para esse tutorial. E como vocês sabem, meus tutoriais têm que ter todos esses materiais aqui. São imprescindíveis para mim. Eu uso a fita métrica, eu uso a tesoura, às vezes eu uso a cola, é uma cola universal de silicone. E uso esses dois instrumentos que não são do macramê, mas me auxiliam. Esse por ter a ponta fina, é uma agulha de tapeçaria. E essa por ter esse ganchinho onde eu posso puxar e passar o fio um por dentro do outro. Essa é uma agulha de esmina, mas você pode usar uma agulha de crochê, qualquer objeto de ponta fina. Isso tudo para te auxiliar, para proteger suas mãos, suas unhas e o seu trabalho ficar lindinho. Vamos começar? Essa aqui é a minha âncora. A âncora é onde você vai apoiar o seu macramê. Eu vou apoiar meu macramê nesse fio, então ele vai ser a minha âncora. Você pode trocar esse fio por uma cavilha, você pode trocar por um tronquinho, um capite. Até um mosquetão é uma âncora, uma argola é uma âncora. Então, aqui a minha âncora vai ser esse fio. Mas se você quiser, pode fazer num tronquinho, num cabo de vassoura, numa cavilha, para ficar bem firme e bem reto. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meio do meu fio, achei o meio e marquei aqui. Nós agora vamos fazer técnica de painel. Para começar um painel, nós começamos sempre no centro. Então, próximos fios eu vou alternar, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Vou colocar quatro fios agora, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Do meio para as laterais, junto a pontinha, acho o centro do fio, pego a laçada, passo por cima, abro ela aqui e passo o fio por dentro dela. Essa é a laçada inicial no macramê. Minha âncora não ficou bem presa. Deixa eu consertar aqui, ver direitinho o meio, para eu poder arrumar. Tá bom. Então, tá certo. Então, eu coloquei o primeiro fio. Esse é o primeiro nó do macramê. É o nó de laçada inicial. Tem várias formas de fazer esse nó. Mas, na verdade, nós macramêras usamos mais esse nó. Vou deixar aqui, no final do vídeo, o link com o tutorial dos principais nós do macramê. Então, eu coloquei um fio. Agora, eu vou colocar o outro. Coloquei na direita, agora eu vou colocar na esquerda. Venho aqui, puxo os pontinhos, arrumo o segundo fio. Agora, eu vou colocar o terceiro fio, a direita. E o outro fio, a esquerda. Pronto. Comecei com quatro fios ao centro. Agora, eu vou continuar botando mais fios. Vou colocar onze fios de um lado e onze fios do outro. Pronto. Coloquei quatro de uma medida, onze e onze de outra medida. Vinte e seis fios. Agora, eu vou completar com mais cinco aqui e cinco aqui. Numa outra medida. Então, a mesma coisa. Coloca um de um lado, o outro do outro. Tá? Pra você saber que colocou cinco de medidas diferentes. Certinho. Na quantidade certa de cada lado. Agora, nós vamos separar no meio. Então, vamos ver. Dezoito e dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Então, esse é o meio. Nós vamos pegar dois fios da minha esquerda com dois fios da minha direita. Vamos fazer o primeiro nó duplo. Só que nós vamos deixar um espacinho aqui em cima. Vamos deixar um espaço de quatro dedos. Sete centímetros. Alinha bem o fio. Se você fizer em uma cavilha, uma madeira, fica melhor, tá? Fica mais retinho. Mas eu, como eu tenho que filmar, então, agora nós vamos criar um bico, que é a parte de baixo do coração. Então, pra criar um bico, você vai sempre pegando dois fios do nó do lado. Pega dois fios desse e vem com dois fios desse. Faça aqui o nó. Bem encostadinho e tentar fazer aqui bem retinho. Agora, eu pego aqui dois desse nó com dois de cima e faço outro nó. Agora, eu fiz um, dois, vou ter que fazer três. Então, eu vou começar aqui. Pega o tosso aqui. 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 Vamos fazer uma carreira de três nós. Faço um aqui no meio, olha. Dois de cada nó. Esse nozinho duplo tá lá no meu tutorial de nós básicos, na descrição. Se você ainda não conseguiu pegar, treina por lá. E agora, vamos fazer o terceiro. Viu? Já estamos criando o biquinho. Nós vamos seguindo assim até chegar ao último nó aqui nas laterais, tá? Então, foi um, foi dois, foi três, quatro, cinco, seis, até chegar na lateral. Eu vou fazer e volto. Voltei, completei aqui, olha. Cheguei até a ponta. A ponta é esse primeiro nó. Depois, eu comecei a fazer intercalado. Deixei dois, fiz um. Fez inteiro. Agora, o próximo aqui será intercalado. Até nós completarmos o número de, olha. Um, dois, três, quatro. Então, eu fiz um, dois. Intercalado, eu tiro o fio e faço o nó. Aí, eu venho descendo aqui. Agora, o próximo nó é um nó inteiro. Ele não pode ficar viradinho, tem que ficar retinho. Então, eu já fiz um, dois, três. Vamos seguir aqui, porque eu não posso fazer aqui agora, prender esse fio e não usar esse aqui. Então, a gente sempre vai trabalhar assim, ó. Tá vendo? Pega dois daqui, com dois daqui. E aí, eu venho aqui e faço o próximo. Pega dois daqui, com dois daqui. Faço o próximo. Dois desse, com dois desse, pra fazer o próximo. Pronto. Pronto. Porque aqui nós vamos fazer reto. Esses quatro nós deixando tudo aqui retinho. Então, qual é o próximo? Pronto. 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 Olha, esse aqui foi inteiro, então agora eu vou descartar dois. Eu vou pegar, começar daqui, pra fazer essa alcinha. A gente sempre descarta dois. Por isso, vira essa alcinha. Faço aqui. E aí, Pega o tronco. Pega o tronco daqui, faço aqui. E aí, Então, você pode trabalhar fazendo reto, que é o reto. Ou você pode trabalhar descendo, sim. Agora, o último nozinho aqui, olha, eu tinha descartado dois aqui, então agora eu vou juntar tudo. Ó, cuidado pra não pegar o nó errado, o fio errado. Então, vamos trabalhar aqui, olha, aqui eu fiz ele quadrado do bico até aqui. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete nozinhos, mas tem quatro fazendo alcinhas, tá? Então, você vai fazer do bico até completar quatro aqui. Então, vamos ver. Do bico pra cá, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro nós. Tá? Do bico até aqui, vamos ver quantos eu fiz. Vinte e quatro, meus meninos estão com um centímetro certinho, vinte e quatro centímetros. Aí, agora a gente vai partir pra fazer a voltinha do coração. Deixa eu botar bem pra cima. Então, como é que a gente fez isso? Olha, você vai pegar o meio e vem descendo. Bico, bico, ó, vem descendo. O próximo, próximo, próximo. Vem descendo assim, ó. Tá? Contando as barriguinhas. Então, o próximo seria aqui no meio. Então, seria dois desse com dois desse. Só que nós não vamos trabalhar esse meio. A gente vai separar ele. Deixa eu colocar bem certinho aqui pra vocês terem uma boa visualização. Então, nós vamos separar ele e vamos começar pra cá. Como é que eu começo pra cá? Aqui era inteiro, então eu vou descartar dois. Então, a gente vem aqui e faz o primeiro nozinho. Agora eu vou seguir aqui. Até chegar aqui. Então, agora vamos continuar, sempre descartando dois nas laterais. Porque nós vamos formar um triângulo até chegar a três nozinhos. Então, aqui vamos mais um. Puxa sempre os fiozinhos do meio. E vou seguir aqui. Vamos descartar mais dois. E vamos descer aqui. Pegando sempre dois fios de cada. Vou seguir. Metei aqui e agora eu vou descartar mais dois. Vamos fazer. Vamos fazer dois aqui. Um nozinho aqui. Mas eu já vou fazer ele que meio inclinadinho. Ó. Eu vou puxar bem assim. E fazer ele inclinadinho. Só esse da ponta. Esse aqui também posso fazer o mesmo. Mesma coisa. Jogo pra cá. Vou seguir aqui no meio. No meio a gente faz retinho. Então, sempre colocando ele bem justinho. Eu prefiro fazer na arara. Mas como eu tenho que filmar, tem que ser aqui. Mas na arara você tem mais noção. Você vê de frente, bem de frente pro seu olho. E você vê se ele tá retinho. Se os nós tão perfeitinhos. Aqui a prioridade é filmar. Então, eu fico numa posição não muito boa. Então, agora nós vamos de novo. Tira dois daqui. Tira dois daqui. E vamos seguir agora com um, dois, três, quatro. Quatro nozinhos. E esse aqui a gente vai tentar inclinar. Pra dentro. Vamos inclinar esse aqui. E vamos fazer mais um aqui. E dois. Dois nozinhos. Você já fez algum lugar americano? Me conta. Tem os quadradinhos. Esse é em forma de coração. E tem os redondos. Você já fez algum? Me conta aí nos comentários. Se você fez algum lugar americano. Se você nunca fez. Me conta também se você... Se você segue meu canal. Se você é inscrito. Coloca lá. Eu já sou inscrito. Gosto muito de ler o comentário de vocês. Agora, nós vamos aqui, ó. Tirar mais dois. Então, aqui nós vamos fazer o último nozinho. São quatro. Aqui vão ser três. Então, essa parte nós vamos acabar. Vou inclinar ele pra dentro. O daqui também. Vou inclinar pra dentro. Vou puxar os fiozinhos do centro. Vou fazer o último nozinho dessa parte. Esse aqui é o nozinho reto. Não precisa inclinar. Então, assim nós terminamos essa parte. Vamos lá. Esse aqui são os quatro feios que sobraram no meio. Que eu havia separado. Nós vamos trabalhar assim. Esse aqui vai passar por cima desse. E vai voltar aqui por dentro fazendo esse lacinho. Tá? E aí eu dou continuidade pra cá. E esse aqui vai dar continuidade pra cá. Passa por cima. Passa por cima dos dois. Abre. Passa por dentro. Junta lá. Olha. Pode puxar um fio, outro fio. E volta. Pega dois. Passa por cima. Volta por dentro. Puxa um fio, outro fio, outro fio e volta. E aí nós vamos seguindo. Depois nós vamos acrescentar fio aqui pra fazer também. E esse aqui vai fazer a mesma coisa. Passa por cima. Abriu. Passou por baixo. Puxa um fio. Puxa um fio. Puxa um fio. Puxa um fio. Puxa dois. E voltou. Então nós vamos continuar aqui e continuar aqui. Sempre pegando dois fios. O fio de trabalho passa por cima. Passa por baixo. Puxa um fio. E volta. Bem apertadinho. Tá? Vou continuar fazendo aqui e já volto. Vamos continuar aqui. Passou por cima. Abriu. Passou por dentro. Pego aqui com o dedo, olha. Segura sempre o fio que tá aqui, o fio preso. O fio, como a gente pode chamar de fio guia. Puxei, puxei, jogo pra frente. Aí venho nesse aqui que é o fio guia. Vou, faço por cima, passo por trás, entro na laçada. Esse aqui é o nozinho gravado. Segura lá em cima, ó, pra ele ficar bem certinho. Pronto. Deixa eu fazer outro nó gravado aqui. Passo por cima, passo por baixo, entro na laçada. Seguro esse aqui lá em cima e vou puxando. Devo fazer um nó bem firme. Vendo um nó bem firme que não vai mais soltar. Agora eu venho aqui próximo o fio guia, que são os fios de baixo. O fio de trabalho vai abrir. Vou colocar o dedo aqui, seguro assim, ó. Olha o fio guia. Passo por cima do fio guia. Por baixo do fio guia. Puxo um, puxo dois. Vou ir pra frente. E eu aqui vou fazer o nozinho barril. Passo por cima, passo por trás, venho de cima. Seguro ele aqui e vou puxar. E esse aqui eu já deixo aqui, ó. Posicionado. Puxei, arrumei, joguei pra frente. Vamos lá com o fio de trabalho. Pego o fio guia aqui ao de baixo. Passo por cima dele. Abro. Enfio o dedo aqui e pego aqui, ó. Os dois. Vou segurar meu fio de trabalho. Meu fio guia. Puxa bem, puxa um, puxa o outro. Joga pra frente. Agora vou botar um pouquinho mais pra cá. Jogou pra frente. Vou fazer aqui o quê? No barril. Passo por cima, passo por trás, entro por cima. Segura aqui e puxo. Vamos lá. Vamos ao próximo. Fio guia, fio de trabalho. Fio guia, fio de trabalho. Vem por cima e abre. Eu enfio o dedo aqui, ó. No meio. Pego. Seguro aqui pra ajudar. E vou puxar até ali em cima. Puxo um, puxo dois. Puxo um, puxo dois. Jogo pra frente. Vou fazer o quê? Nozinho, barril. Passo por cima, passo por trás. E entra aqui. Ajeito o fiozinho. Vou para o próximo. Eu vou seguir até aqui. Mas antes de seguir, eu vou pegar aqui um fio maior que eu tenho aqui. Vou tirar aqui. Pedacinhos de quê? Deixa eu ver quanto que eu tirei. De trinta. Junto as pontinhas. A laçada está aqui. Venho por baixo. Abro aqui, ó. Fio. E puxo. O outro fio que eu peguei. Junto a pontinha. Passo aqui por baixo. Se não conseguir passar assim, pega, ó. Agulha de esmina. Olha como é fácil. Arrumou. Pego o outro fio, junto as pontinhas. Faço a laçada. Puxo aqui com a agulha. Puxo aqui com a agulha. Junto as pontinhas de novo. Então, eu vou seguir aqui. Tá bom? Tá bom. Eu cortei aqui, mas não gravou. Tá vendo? Esse aqui estava preso no fio. Eu tirei e cortei no meio. Agora, eu vou seguir. Esse é o fio que estava no meu trabalho. No caso de quem fizer numa cavilha, tem que tirar ele da cavilha e cortar o meio. Vou seguir aqui. Esse é o fio que veio de lá. Esse é o fio que veio daqui. Esse fio, ele tem que fazer essa voltinha. Então, eu vou pegar esse daqui. Olha, ainda tínhamos um aqui. Tá? Então, eu vou pegar esse daqui, colocar junto. Pego o que eu trouxe do outro lado. Abro aqui para pegar ele. Olha. Pego ele. Ele trouxe as minhas plantas junto. Puxo. Puxo. Na verdade, ele vai ficar assim. Assim, como nós já fechamos aqui, nós podemos vir aqui fazer. Agora, é só a gente medir. Agora, é só medir e sair cortando. Para acertar. Está tão lindo, gente. Está muito lindo. Dá um pouco de trabalho, mas fica lindo. Vou acabar de cortar aqui. Se você não sabe cortar, eu já ensino a colocar alguma coisa, assim, uma medida. Para você ir cortando igual, tá? Aqui, deixa eu pegar minha outra tisera, que essa não é. Ó. Vou pegar aqui no pontinho. Que eu acabei de cortar. Pode ser que eu tenha cortado errado. Arrume os pios. Eles têm que estar retinhos. Tá? E aí, você coloca a medida. E vai cortando aos pouquinhos, ó. Depois que nós vamos... Depois que desfiar, ele tem que ser cortado novamente. Sempre a mesma medida. E aí, nós vamos desfiar com a esquiadeira. Para que seu fio desfie certinho, tem que desfiar aqui em cima. Se você for puxando assim, ele vai virando. Mas se você desfiar aqui em cima... Como é um fio bom, eu posso até fazer isso. Se for um fio mais difícil, você vai pegar um objeto pontiagudo e vai começar a desfiar de cima. Abrir aqui, ó. Tá vendo? Mas esse é um fio muito bom de desfiar. E olha aqui o que já aconteceu. Depois que a gente corta, desfia, ó. Mais um pouquinho. Se você não consegue cortar muito bem de ouro, pode passar a fita também. Tá vendo? Aqui está mais um pouquinho, ó. Barrequinha aqui. Eu vou cortar, fazer e volto. Agora, dá uma olhada nisso, se não é a coisa mais linda. Vou cortar e volto. Agora, dá uma olhada nisso. Terminei. Então, vamos às considerações finais. O ideal é que os nozinhos fiquem bem juntinhos, tá? Faça numa arara pendurada pra você enxergar. Então, os nozinhos devem ficar bem juntinhos. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Quando for puxar, puxa bem fio e acerta ele. Depois é que vai pra frente pra enrolar o próximo, tá? O nozinho barril... Não, nozinho barril não. Nozinho gravata também tem que ser bem justinhos, olha aqui, pra poder chegar aqui pertinho do nosso trabalho. Então, eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. É uma criação. Vejo por aí muitos lugares americanos, mas nunca com esse pequeno detalhe. E esse detalhe aqui, pra mim, foi o carinho que eu posso entregar hoje pra todas as mães. Nós estamos próximo do Dia das Mães. Amanhã é o Dia das Mães aqui. No dia que eu fiz esse vídeo. Então, esse é meu carinho pra vocês. Beijos. 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 Beijos.